Gente, estamos aqui na ponte do Rio dos Sinos, com o ministro Tarcísio, entregando, ou melhor, preparando a entrega de uma grande obra para a região, que é a ponte do Rio dos Sinos. Vai realmente destravar um trânsito problemático e a gente está muito feliz em que esta vinda dele já marca mais um espaço do cronograma. Infraestrutura é uma questão de prioridade e foco. O recurso às vezes é pequeno, mas a gente tem que priorizar aquilo que vai dar mais retorno para o cidadão. Estamos aqui na 116 Norte, trabalhando nas melhorias operacionais e a gente resolveu priorizar a ponte do Rio dos Sinos. A gente está vendo aqui que as travessas já estão lançadas, daqui a pouco a gente começa a montagem de viga, pelage, laje, em pouco tempo, vamos estar com isso aqui pronto. E aos poucos a gente vai melhorar a vida de quem transita na 116 Norte. Em breve, quem sabe ainda em 2021, possamos vir aqui novamente agora para a inauguração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho